Ian, como foi vencer a prova em luminárias? Bom, a prova de luminárias, como sempre, é uma das provas bem significativas para a abertura do campeonato, que antecede o campeonato, que são as primeiras provas. Foi muito gratificante poder vencer em luminárias, por ser uma prova bem complicada de andar, uma prova bem técnica, e superando os desafios como a gente está vivendo essa pandemia, eu que fiquei um ano parado, devido a essa pandemia, por precaução de saúde, de familiares e tudo, opinei por não andar o ano passado e consegui voltar esse ano e conseguir vencer, foi muito gratificante e foi muito bom. E sair na frente no campeonato, dá um estímulo maior para o piloto? É, com certeza sim, por causa que estou em uma categoria que tem muitos pilotos renomados, e eu sei conseguir vencer a primeira etapa, dar um gás muito bom para o piloto. E qual a próxima etapa do campeonato? A próxima etapa será dia 1 e 2 de maio, em Lavas, validas pelos campeonatos mineiro e sul-mineiro de andor de rebeldade. Ian, para finalizar, dei seus agradecimentos. Sim, queria agradecer a toda a população aqui, a militana, que sempre me apoia com os mensagens de incentivos, isso é gratificante, saber que tem todo o carinho da população aqui, a militana, queria agradecer de coração. Também a minha família, a minha esposa, que sempre está comigo, sempre me pondo para cima, quando tem alguma derrota, isso é essencial na vida de um piloto, ter uma família por perto. E também agradecer os meus patrocinadores, que é o Bolinho de Tirar para da Velas, para o Mercado Lima, Richute Car, Speed Car, RE Cabeçotes, Prefeitura de Carmo do Rio Claro e Secretaria de Esportes, Luiz Otávio Corretor, HGF Esportes, Carmo Motopeças, Vário Restaurante da Fátima Cursine, Cachaça Coração de Minas e Amistar Race. Queria agradecer de coração a esses patrocinadores, que tornaram tudo isso possível, e agora é pegar firme e treinar firme para a próxima etapa, em busca do tricampeonato. Obrigado, valeu!